O primeiro fim de semana com o comércio aberto no Rio de Janeiro foi de muito trabalho para a fiscalização. Só na feira do Acari, uma das mais tradicionais da Zona Norte, 143 ambulantes irregulares tiveram as mercadorias apreendidas. Já no maior centro de comércio popular de rua da capital, nem todas as lojas abriram as portas. Fiscais da Vigilância Sanitária orientaram os comerciantes sobre os cuidados com a higiene. Na Zona Oeste, a Prefeitura fechou 19 estabelecimentos. O horário do comércio está restrito das 11 da manhã às 5 da tarde, com capacidade limitada a um terço. Em mais de três meses, quase 25 mil pontos comerciais foram fechados.